Sonhei que a favela tava linda Nas paredes tinha tintas, pipas coloridas Enfeitam o céu Entre vagões, locomotivas Veio a melhora de vida E através das minhas rimas Hoje cumpri meu papel Foi mó tiração Ficaram de costas Deixaram de lado Deus manda a resposta Hoje é revelação Então voa, falcão Pode descer, chan-chan Tá roncando de fato Tenho certeza absoluta Que Deus tem um propósito na vida de todo mundo Peguei e comecei a tentar tomar coragem Pra fazer a parada, né, parceiro? Deus quer assim, vai ser assim A música é essa daí E é a música da minha vida Se é vergonha pra mídia, eu não sei Lembra daquele menor sonhador Os que foram cedo se tornaram reis Deixando o legado pra quem aqui ficou Se é vergonha pra mídia, eu não sei Lembra daquele menor sonhador Os que foram cedo se tornaram reis Deixando o legado pra quem aqui ficou Me cravo um bagulho na mente que eu cravei, mano Tá ligado? Lá em 2014 Um dia vai chegar o dia Um dia vai chegar o dia Se for, não desista do seu sonho Vai em frente que essa hora vai chegar Pode demorar 10, 20 anos Mas uma hora chega Só não desisti Como é que vai? Eu sou uma prova de decisão Eu vou ver minha história aí Sonhei que a favela tava linda Nas paredes tinha tintas, pipas coloridas Enfeitão, céu Entre vagões, locomotivas Veio a melhora de vida E através das minhas rimas Hoje cumpri meu papel Foi mó tiração Ficaram de costas Deixaram de lado Deus manda a resposta Hoje é revelação Então voa, falcão Pode descer, chan-chan Tá roncando de fato Se é vergonha pra mídia eu não sei Lembra daquele menor sonhador Os que foram cedo se tornaram reis Deixando o legado pra quem aqui ficou Se é vergonha pra mídia eu não sei Lembra daquele menor sonhador Os que foram cedo se tornaram reis Deixando o legado pra quem aqui ficou Sabe quem é? Esse é o DJ Da El Isso daqui é uma pequena homenagem, tá ligado? Uma forma de agradecimento A todos que de alguma forma sempre contribuíram Pra que eu corresse atrás do meu sonho Mesmo que pareça difícil Mesmo que pareça inalcançável Eu não vou parar Eu nasci pra vencer Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não sou Eu não sou Eu não vou parar